E aí pessoal, tá vendo esse personagem aqui? Ele se chama Roxas, ele é um nobody, ele não tem coração, ele é um nobody do Sora, e começo a gameplay do Kingdom Hearts 2, que é o jogo que eu tô jogando nesse caso, com ele achando que tá tudo normal, que ele conhece os personagens, os amigos dele, e que ele é uma pessoa comum. Porém, mais pra frente no jogo, você percebe que não é bem assim, entendeu? Começa com clichês básicos de um RPG, e tal, chama ele de ladrão, a gente tem que encontrar um gato, e etc. A gente começa sem grana nenhuma, e depois a gente pode fazer, trabalhar pra conseguir grana, é umas coisas bem simples, sabe? Ok, ensinando a mirar, aí a gente vai, primeiramente escolher qual role, é, você vai, mago, é, defesa ou ataque? Ataque, eu vou usar o de ataque, beleza, depois é que não vai contar muito, né? Aí, a gente tem, sistema de comba, apertando o X, aí, X. Esse personagem, a gente tá lutando, é o personagem do Final Fantasy, o Safer. A gente não tem nenhuma skill de esquiva, então, é bater e tentar apanhar. Aí, ele fica chorando aí, e a gente encontra um animal muito estranho, que também é o No Body, é a forma real do No Body, ou seja, é uma forma que poderia ser a do Roxas, se ele não fosse da Organization Torkin. Tá, mas a gente vai saber mais pra frente, só eu vou ver todas as cutscenes, porque se um dia eu fizer uma live, se eu fizer todas as cutscenes, eu mostro. Eu, eu vou, eu vou, eu vou que, eu vou, eu vou fazer uma live, se eu fizer uma live, se eu fizer uma live, se eu fizer uma live. Ele, tipo, tá meio, com, ele tá meio, sem saber que ele ia fazer a parte da Organização Torkin, e os caras querem, que fazê-la retornar a todo custo, né? Ah! 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 Então, isso que, Aí você percebe que essa espada não tem sentido, não tem ataque nenhum que dá certo. Aí é o momento que mostra que ele é o poder dele. Ele é portador da chave Keyblade, que é uma chave que serve para abrir portas místicas e para destruir inimigos que são fracos com magia, como é o caso do Noborian. E aí fica fácil. Beleza? Aí a gente vai conseguir recuperar o que foi achado que a gente é roubado e tal. Uma história assim. Ela vai mostrar um pouquinho da história do Sora, mas o Sora eu posso trazer em outro vídeo. Ou talvez um vídeo editado igual o que eu fiz do Noct. Aqui é o save game. Eu já tenho um save game aqui. Tava nível 15 e estava jogando para zoar. Mas aqui eu estou jogando para mostrar. Eu queria fazer uma série de Kingdom Hearts, mas o problema da série de Kingdom Hearts é o tempo das cutscenes. E aí é que a gente vai conseguir um dinheiro para ir de trem. Agora o meio de livre é o único que eu uso. O único que eu uso é o meio de livre. Vou chegar um pouco atrasado. Tem que pegar para o pombo, eu não entendo. Agora eu já posso falar que eu já fiz o suficiente. Porque a gente vai perder dinheiro de qualquer jeito. Ah, essa dedilhada. Essa dedilhada de música é tão bom. Agora vai ter encontro com o Axel. Não, não é agora não. Libera aqui o Blade para nós. Não, não é agora. Ela vai aparecer o Axel. Roxas, use a Keyblade. Ah, use a Keyblade. Agora ele está começando a controlar os poderes dele. Com grandes poderes você requer grande sustentabilidade. Noooosssss. Agora o Paul começa a cobrar. Libriando e escolhendo. Uhum. Upo. 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 O que é isso? Tô ficando com a mão só, com fome. Aí a L é a recovery. Tô ficando com fome. 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 Aí ó, fazer a primeira grande batalha do Roxas que a gente pode jogar. Depois a gente só pode lutar. Sempre tem um no body grandão no começo de cada Kingdom Hearts. Ele pode ter magia, mas a minha espada é pura magia. Minha espada é magia da benção. Minha espada é magia da benção. É, é uma espada é uma espada que tá acima. Tá ficando com fome. E aí? O que é isso? Não! Não é isso! Morri, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Let's go. Tchau. Não, dá um medo de jogar isso, porque o pessoal está de madrugada agora. Mano, a poção estava subindo. Mano, a poção estava subindo. Não, eu quero derrotar esse boss, na moral. Tchau. 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 Tchau.